Música Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais o domínio dos sentimentos Por que eu vou embora? Tudo está tão triste dentro que mostrei Que foi só tratar lembranças que eu tenho tido a dor Onde está você? Onde chega a sua espada que me desespero Ao ver a cama agarrar um travesteiro Não deu pra segurar É no seu lado a esperança de encontrar Mas a ligação me diz que está fora de olhar Que eu te amo Ai que vontade de se ficar com você Em uma palavra eu só queria te dizer Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Quando chega a noite, bato as quentes e desespero Lado pela cama, agarrado, travesteiro Não dá pra segurar É com o telefone da esperança, tem cuidado Mas a ligação vem triste e está fora diária Quero te chamar Ai, que notarei sabendo que você Deu uma só palavra, outra queria te vencer Eu te amo, eu te amo Quero falar, olhar no seu olhar Eu te amo, eu te amo, eu te amo E na última vez a saudade que está Quemado, quemado A CIDADE NO BRASIL